Falando de moda na Santa Lola, em Ribeirão Preto, no Boulevard. Aquela loja que a gente se perde, aquela loja que as mulheres que gostam e curtem sapato vão se apaixonar. E bem-vindo aí, Dia das Mães. E a nossa dica vai para as botas. O inverno chegando e a Santa Lola se preparou pra isso. Gente, são vários os modelos pra todo estilo de mãe. Pra quem curte a montaria, botas lindas. No café, na caramelo, na preta. Sabe aquela bota que tem um salto super confortável? Pois é, é a montaria. E em couro. Agora, pra quem quer variar, eu quero uma montaria, mas eu também curto uma over. Pois bem, a Santa Lola trouxe um modelo super bacana. Que é um modelo que, se você dobrar ela, convencionalmente, ela é uma montaria. Ou, na hora que você abre a aba, ela vira uma over. Lindíssima, em couro. Salto, aquele salto gostoso. Pra você passar o dia todo. Agora, pra aquela mulher moderna e que curte moda, tem a over me. É aquela bota que vem aqui em cima, gente. Ela tem um tecido super bacana, de tecnologia, que fica colada ao corpo. Uma bota lindíssima e que faz um look maravilhoso. Agora, vamos falar pra aquela mãe que gosta e curte aquelas botas de cano curto. Gente, tem vários os modelos. Essa, por exemplo, é um modelo super bacana. Que é a Spike, uma bota moderna, com salto lindo. Ela, por si só, já faz a roupa, né? Tem também aquele modelo tradicional, com salto mais curtinho, linda. Quer dizer, não é tão tradicional assim. Porque ela vem toda cheia de detalhes, com fivela. A bota tradicional de cano curto, com bico mais fino, que traz elegância pra roupa. Agora, gente, aquele modelo que não pode faltar no armário. Olha esta bota, toda em couro. É importante a gente ressaltar que as botas da Santa Lola são em couro. Um salto maravilhoso. Bom, gente, nós estamos falando de tantas botas. Eu tô vendo o preço dessa daqui, porque a gente fica curioso, né? Olha isso, R$ 299. Gente, o preço realmente é fantástico. Tudo isso e muito mais é Santa Lola em Ribeirão Preto, na rua Eliseu Guilherme 555, no Boulevard ou no Ribeirão Shopping. Dia das Mães, com a Santa Lola. Dia das Mães, com a Santa Lola em Ribeirão Preto. Dia das Mães, com a Santa Lola em Ribeirão Preto. Dia das Mães, com a Santa Lola em Ribeirão Preto. Dia das Mães, com a Santa Lola em Ribeirão Preto. Dia das Mães, com a Santa Lola em Ribeirão Preto.